Olá amigos, alcançar nossos sonhados objetivos motociclísticos nos faz explodir de emoções. Eu sou Carlos Augusto Coelho e bem-vindos ao canal Histórias de Motocas. E esta é mais uma história do nosso amigo motociclista Pedroca, que ficou peladão de alegria na Patagônia chilena. Para assistir o restante do vídeo, acesse o nosso site Quem nunca viveu uma história de motoca? Contem a sua pra gente! Se inscrevam nos nossos canais e entrem no nosso site www.históriasdemotocas.com.br Até mais, garotinhos!